Fala pessoal, live especial dos mil inscritos. 20 de julho de 2023, o canal Engenheiro Root chegou em mil inscritos. Parabéns aí vocês todos que fazem a inscrição no canal. Esse canal é de vocês, não é meu. Sem vocês não seria possível, um a menos de vocês já não seria possível chegar em mil inscritos. Então, estou fazendo esse vídeo para te agradecer pela sua presença constante no canal. Todas as visualizações, comentários e compartilhamentos com a mãe, com o cachorro, com o pai, com a família, com os amigos, com todo mundo. Então, Engenheiro Root, estou muito feliz. Quase dois anos de canal. Começamos lá em agosto de 2021 e hoje chegamos nessa marca que para muitos youtubers é uma marca muito grande e para a gente também não é diferente. É uma marca gigante. Estou muito feliz. No canal a gente fala desde como resolver seu problema aí do JBL, que é um vídeo muito visualizado por todo mundo. Esses problemas do cotidiano, até problemas maiores, como são projetadas plataformas de petróleo, como você estudante pode estudar em Engenharia melhor, quais cursos você pode fazer, quais cursos gratuitos você pode cursar. Então, o canal tem essa gama de atender as pessoas e traduzir o que é Engenharia, a ciência, através da tecnologia, facilitar a vida das pessoas. Seja nesses pequenos problemas do dia a dia, não consigo acessar o meu e-mail, não consigo configurar o JBL, até esses problemas maiores, a Engenharia está em todos os lugares. E aqui no canal a gente quer simplificar para vocês, que é fazer com que você entenda que é algo realmente simples. Claro que não tão simples assim. Alguns assuntos são complexos, mas eu tento trazer da melhor maneira possível para que todo mundo tenha acesso a esse canal. É de todo mundo. Então, estou muito feliz. E se você que está assistindo o vídeo não é inscrito ainda, se inscreva agora para me ajudar. Esse é só o começo da caminhada. Então, vamos lá. E o último pedido especial de mil inscritos é que você aí comente qual tema você quer ver no meu canal. Ah, Engenheiro Ruth, quero falar sobre esse tema que eu vi na internet, esse vídeo. Faz esse desenho em Solidworks, sabe como eu faço impressão 3D? Fala sobre esse vídeo, faz um react sobre o pessoal construindo uma ponte. Enfim, comentem vocês. São livres para comentar o que quiserem. Então, por favor, comentem. Mais uma vez, esse canal de vocês não é meu. E era só essa a mensagem. Você já sabe, hein? Let's Bora!